Julia Gillard, primeira mulher a assumir o cargo de chefe de governo da Austrália, pode renunciar nos próximos dias. A primeira-ministra foi derrotada pelo grande rival Kevin Rood em uma votação interna do Partido Trabalhista algumas semanas antes das eleições parlamentares. Gillard convocou a votação depois de um dia de intensas movimentações para sua destruição em favor do rival e antecessor no cargo Kevin Rood, que ela derrotou em 2010. A primeira-ministra recebeu apenas 45 votos contra 57 de Rood. Gillard, que anunciou que abandonaria a política se perdesse a votação, deve notificar o governador-geral Quentin Bryce sobre sua saída, o que deve acontecer na quinta-feira, antes de Rood prestar juramento. A mudança de liderança é motivada por uma série de pesquisas que mostraram que o governo minoritário de Gillard pode perder até 35 assentos nas eleições parlamentares. Isso daria à oposição conservadora uma esmagadora maioria no parlamento, composto por 150 membros.